Não te enganes, Walalap. Muitos foram os guerreiros que morreram de forma estúpida e sem estar em combate. Serep, que tanta gente matou no combate, morreu com uma mordidela de serpente, enviada pelo avô descontente. Macu morreu no mato, defecando sem parar, durante 15 dias seguidos. E quando o encontraram, já morreu, a merda ainda lhe saía do corpo. Tiveram que o enterrar com a merda que não parava de sair. E tu não podes fugir a isso. Também se morre fora de combate. E eu tenho medo, Walalap. Esta é uma passagem da obra Walalap, do escritor moçambicano, um gulano Bagacoss. Uma passagem reveladora, um dos vários exemplos, se não momentos dentro da obra que buscam demonstrar um exagero histórico, juntamente com a estética narrativa desse escritor, que são, característicos, uma marca inconfundível das suas obras. Assim também foi encontrado na obra Origia dos Lobos. Com essa passagem e alusão, podemos identificar uma luta contínua entre o modernismo, se não o desrespeito mencionado que causa até a morte, o descombredor das leis. De referir que são tradicionais as mesmas leis que, na maioria das vezes, são cobradas com fé. Essa é a tendência estética narrativa encontrada ao longo desta obra Walalap, repleta de histórias que merecem ao mundo dos sonhos, esses pertencendo a um pesadelo. Isso se buscássemos dar a um enquadramento aceitável. No entanto, confunda o real e o possível imaginário fornecido por este brilhante e ícone da literatura moçambicana. Curioso para saber desta obra, identitária moçambicana, é inscrito por Ungolani Bagacossi. Continua assistindo ao vídeo para mais detalhes. Bom dia, amados da literatura, em especial na literatura moçambicana. Zóia Jantônio Malu aqui trazendo mais uma obra, desta vez Walalap. Eu estou bem e espero que também esteja a passar bem o vosso momento. Se ainda não é inscrito deste canal, literatura moça, aproveite e inscrever-se. Clique no gostei se o assunto aqui tratado for do seu agrado. E se desejar ajudar o canal, ative no sino para ser notificado dos novos vídeos. Um forte obrigado aos já inscritos deste canal. Vocês encorajam-me a continuar com este ar do trabalho de trazer uma obra por semana. Vamos à unidade desta obra, que tem como objetivo salvaguardar a nossa história moçambicana. Walalap é uma obra escrita propostadamente com um nível de linguagem apurada, direcionada para um público seleto. Isso porque a obra não é de uma leitura de fácil compressão. Essa é também uma das características deste escritor. É uma obra de leitura que força a um exercício apurado do leitor, pois as informações descritas nesta prosa não são compreendidas facilmente numa só leitura distraída. Esta obra é escrita por Ungolani Bagacosa, de nome Francisco Isaú Cosa. Nasceu em Nyaminga, distrito de Xiringomo, na província de Sofá, a 1 de agosto de 1957. Andou pelo país inteiro, exceptuando o Tete, bacharel em Geografia e História, na Universidade Eduardo Mondano. Exerceu a função de professor e posteriormente convidado a fazer parte da IMO, Associação dos Toros Moçambicanos. Publicou as seguintes obras, O Regia dos Loucos, Histórias de Amor e Espanco, No Reino dos Abudres e Os Sobreviventes da Noite. É vencedor do Prêmio Zé Craverinha em 2007. Em 1990, ganhou o maior prêmio de ficção narrativa com a obra Ualalape. Ualalape narra o evento da exceção, do apogeu e da queda do poder ungune. História essa envolta do rei mungunhane, o aclamado soberano do Império de Gaza, antes da invasão e domínio português. Nota-se que a obra tem diversos narradores que oscilam com o deserulado da obra. O primeiro narrador é Ualalape, o mesmo que dá ao título desta obra. Embora não mencionado, creio que o último narrador seja o autor da obra, que aproveita dar as suas experiências vividas. Ualalape é uma obra que, embora busque, na sede de reação histórica real, criaram o seu enredo. Ela é uma ficção literária, principalmente pela forma como o seu enredo é apresentado, ao olho do leitor. De mencionar que esta obra foi eleta uma das 100 melhores romances africanas do século XX. Um marco para a geração de 1980 e, por conseguinte, para toda a literatura moçambicana. Uma obra com tendências críticas viradas ao desejo de busca da identidade histórica, ao resgate do patrimônio cultural, assim como o linguístico, visto que encontra-se nesta obra lexemas bancos, sem diferenciação com o lexema português. Isso pretendendo igualar os níveis de linguístico onde as línguas moçambicanas eram desvalorizadas e proibidas. Essa luta também o fizeram os outros concentrados escritores moçambicanos. Aqui no canal, as suas obras trazidas, o que passarão. Esta obra, originalmente, foi publicada em 1987. Ela aborda aspectos sociais, ideológicos e históricos da construção da identidade nacional. O Alalap é uma obra composta de seis fragmentos do fim e seis intertítulos, contendo também seus capítulos variados, que pode alcançar os dez capítulos, embora curtos. Um elemento crucial destes elementos diferenciais dos elementos marcantes da obra é que os fragmentos de um fim são, maiormente, a representação do lado das expedições portuguesas. A literatura revive sempre que as obras são lidas. Por isso, convido-o a ter acesso ao livro e lê-lo por completo para ter mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que este vídeo tenha sido de grande ajuda para si. Se possível, comente abaixo dos comentários, coloque seu ponto de vista em torno desta obra ou alguma pergunta em torno dela. Inscreva-se e siga o canal. Vemo-nos em breve com mais uma nova abordagem desta magnífica obra ou com uma nova obra literária moçambicana. Tchau!